Apresentamos Naldecon Multi, um produto que é tudo em um para combater 7 sintomas da gripe. Naldecon Multi é muito simples de tomar. Uma dose é igual a um comprimido amarelo e um branco. Primeiro destaque o comprimido amarelo, em seguida o comprimido branco. Naldecon Multi age em minutos e só precisa tomar novamente em 8 horas. Prático, né? Naldecon Multi, multi alívio contra sintomas da gripe. Naldecon.